Bom dia pessoal, tudo bem pessoal? Amaro Asa, vamos pescar pescadores, pescadoras? Pesqueiro Maravilha em Cotia, acho que é umas oito e poucas, só eu no pesqueiro. Já peguei uma meia dúzia de tilápia, tá aqui. Acho que tem uma meia dúzia já. Meia dúzia já. Só eu no pesqueiro, por enquanto. E dois pacu no outro lado ali, com as áreas do... No outro lago ali, ó, com os moneletos, já peguei dois pacu. Um com a isca viva, com o carazinho vivo que eu trouxe. E um com a massa do Diogo. Aí tá armado de novo lá. Vamos ver se sai mais alguma coisa, eu mostro pra vocês aí, beleza? Amaro Asa. Essa saiu. Essa saiu. Essa saiu. Primeirona que saiu na TV. Ah, moleque. Essa é a primeira que saiu na TV, pessoal. Lindona, hein? Olha. Ô, meu Deus. Agora vamos atrás das outras. Vinha três puxando ali. Vamos ver quem vai. Que é a próxima agora. Vamos ver quem é a próxima. O negócio tá show, pessoal. Só eu no pesqueiro. Parece que o pessoal hoje deixou o pesqueiro só pra mim. Vamos ver como é que fica aí, né? Vamos ver como é que fica aí. Vamos ver como é que fica aí. 〝 Senhor, é que fica aí bem. Ah. Vamos ver como é que fica aqui. Vamos ver! Vamos ver como é que fica aí. Vamos ver como é que fica aqui. Vamos ver como é que fica aí. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. 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 Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, um, um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um Olá, Emanuel, pescador Lá em São João da Boa Vista Tirapão aí Pra você aí, amigo Beleza Tirapão saindo quentinho da hora Ah, moleque Vamos ver se sai, né? Opa Para aí, meu filho Emanuel, pescador Lá em São João da Boa Vista, lá em São Paulo Beleza? Pessoal, dá uma força lá pro Emanuel Assiste o vídeo do cara lá O cara pesca bem, hein? Tem uns vídeos bons lá Dá uma força pro amigo aí Pra ver se ele Consegue monetizar o seu canal aí Beleza? Amaro Asa, tamo junto Olá, meu amigo RT Pesca, Anzol Brava Ó, meu irmão RT Pesca, Anzol Brava Meu amigo aqui, Amaro Asa Pesqueiro aqui de maravilha Aqui em São Paulo Não demora De Cotia Agora tá pegando Agora é pra pegar lá mesmo Dois anzolos em um Pelo rabo Olá, meu amigo Olá, meu amigo RT Pesca, Anzol Brava aí Seu amigo aqui, ó Ofereço de lapão pra você Ó, pessoal Se inscreve lá no canal do amigo lá, hein? Vídeos bons Lugares lindos que ele pesca Lá, umas pescarias top Dá uma força lá pro amigo lá Vamos se ajudar aí, pessoal Aqui, pessoal Eu não sei o que é, mas é bom Ó, pessoal Pacuzinho entrou aí Vamos ver se sai Sozinho pra filmar, pessoal E gravar Ó Vai sair Ó, moleque Um peixinho vivo, pessoal Já enganchou na outra vara Já rolou tudo Eu acho, né? Já enganchou na outra Vai dar o maior sal Tá aqui, pessoal Tá aqui, pessoal Ó, moleque Tá aqui, pessoal Opa Tá correndo Uns três quilos aí, pessoal Loucura Só pra isso Agora sim Olha lá, pessoal Tá correndo uns três quilos aí, ó Vamos usar o sem fisca Já saiu, ó Beleza É show, papai Tá correndo uns três quilos aí No peixinho vivo No carazinho vivo, pessoal Tá gordinho o bichinho Bonitinho, hein? Show de bola É, aqui é loucura, pessoal Eu peço de um lado o tilápio Do outro lado Com o monilete Os pacu e os tamba Olá, meus amigos Da família Ribeiro Pescas aí, ó Tem ela regiando aí, ó Tilapão Olha a cara da boneca É, ofereço esse vídeo Pra vocês aí, beleza? Essa tilápia Ah, moleque Filapona linda aí, ó Família Ribeiro Pesca Olha lá, ó Pessoal, dá uma força lá Os amigos lá Os colegas de pesca Tão na luta aí Beleza? Se inscreve no canal deles lá Compartilha Vamos ajudar um outro aí, pessoal Vamos junto Tomar o asa De uma hora que pega na vara Deu um pouquinho antes e já era 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 Deu um pouquinho antes e já era